Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre A gente veio num lugar clássico aqui do centro para quem adora X E tem mais um monte de outras coisas Preta Bar, vamos conferir ali! Tem cheio de tudo, todo aquele cardápio de X clássico de Porto Alegre tem Gaúcho, Coração, Português, Pato Queijo, tem toda aquela parada lá Cachorro quente, prensado, nunca vi que saia cachorro quente aqui, não sei se é bom Mas deve ser Eles tem isca, filé mignon, frango, parmesão e tal O mesmo cardápio aquele que tem de X tem de pizza, mas um monte de sabor de pizza Tem um prato que eu estou comendo muito aqui A meia para uma dezena serve duas pessoas e sai estourando Tem maionese, batata, arroz, polenta, a laminita é muito boa também E a preta é uma querida, ela te atende muito bem E cuida direitinho que o teu lanche sai do jeito que tu gosta Enquanto a gente está aqui esperando o X Estou sendo uma batata que acompanha o X do Adelino e eu estou comendo ela inteira Tudo é tri boa, tem maionese caseira, dá para falar isso E é uma porção tri bem servida, bem fritinha assim, mas delícia Galera, eu sou tão cliente da preta aqui, que quando eu entro na torta Ela já começa a fazer lá um gaúcho sem milho, que ela sabe que eu gosto Filé de porco e mais bacon, então é muito porco em um lugar só A batata não é aquela batata refrita assim, não faz na hora E sentou aqui, pediu e mal deu tempo de começar a falar, já começou a chegar ao X Eu estou para dizer hoje que é um dos melhores X de Porto Alegre E se ofender com essa informação que me prova o contrário Eu peguei um X de salada, porque eu estou com ressaca A última vez que eu comi aqui, eu pedi um daqueles que vem monte de carne junto Eu não consigo comer inteiro, esse aqui é certo que eu vou conseguir comer todo Se ficar bom o X de salada, que geralmente é o mais tradicional A gente já pode arriscar que o resto não vai ser bom também Eu estou comendo batata Vou botar o maionese em cima Que gostoso Tem tele-entrega, eu não lembro os dias que abre, tá? Sábado e domingo e feriado, não abre o segundo então É, eu acho que não abre o segundo, tem um dia que não abre O dia fica ligado, dá uma ligada antes para ver se está aberto Fica aberto até tarde, de noite, tipo umas 11, 11 e meia Então pessoal, eu estou aqui com o meu X Não consegui comer tudo, eu já imaginei Mas ele é realmente muito grande e recheado Fizi tudo para tentar comer tudo, mas não consegui Então se eu não conseguir, imagina quem que vai conseguir Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os teus amigos Ajuda a gente lá no Apoia-se Dá uma olhada no nosso site novo, bonitaço lá Tu pode achar todos os lugares que a gente já visitou E semana que vem E semana que vem E semana que vem E semana que vem E semana que vem